Banda é riqueza, é Banda é riqueza, eu vivo! Por esse lugar, eu pago o preço que... Salva de palma, galera! Banda é riqueza! Aqui o batalho do Timartão! Três, dois, um, e... Banda é riqueza, é riqueza, é riqueza! Tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin, tô louco de gin Que brisa é essa? Tô entendendo nada, fazendo caqueado com o pontinho das Arábia 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 Vem ter meu aladim, vem ter meu aladim Vem ter meu aladim Vem ter meu aladim Vem ter meu aladim Tchau, tchau.